A origem da história da saga humana na superfície da Terra se perde nas brumas do tempo. A definição dos períodos históricos por meio dos marcadores propostos pelos cientistas modernos levou à definição dos períodos paleolítico, mesolítico, neolítico, calcolítico, idade do bronze, idade do ferro, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. A adoção desses períodos tem sido de fundamental importância para o nosso entendimento da perspectiva histórica. Contudo, as evidências arqueológicas, arqueoastronômicas e mitológicas têm levado cada vez mais os eruditos e os cientistas ao entendimento de que os nossos ancestrais marcavam a passagem da história humana a partir de outros marcadores. As evidências demonstram que as balizas marcadoras adotadas pelos nossos antepassados andavam em compasso com o movimento dos ponteiros de um grande relógio celeste, cujo deslocamento podia ser percebido a partir da Terra por meio da precessão dos equinócios. Um dos quatorze movimentos do planeta Terra, o qual se associa à passagem das eras astronômicas. Estudos das mais diversas áreas sugerem que os nossos ancestrais não só conheciam, como também registravam a passagem das eras astronômicas, as quais incorporavam valores arquitipais herdados da antiga astro-religião, os quais eram usados como meio de caracterizar a periodização da longa sequência da história humana. Causa espanto imaginar que povos antigos tivessem tido conhecimento sobre a precessão dos equinócios, uma vez que a dedução desse movimento só parece possível a partir da observação celeste ao longo de incontáveis milênios, ou a partir do emprego de sofisticados cálculos com base em complexas informações astronômicas. E até onde sabemos, nem uma coisa parece possível, nem outra parece ter estado disponível. Esse é o tema do vídeo da nossa semana. E, enquanto rola a vinheta, já vai deixando o seu like, porque eu garanto que você não vai se arrepender. O movimento da precessão dos equinócios é também chamado de ano platônico, indicando que os gregos já tinham ciência desse movimento, conforme se verifica na obra de Hiparco, que no século II A.S. descreveu esse movimento da Terra. Os gregos, por sua vez, herdaram muito do conhecimento astronômico dos babilônicos, os quais haviam acumulado um notável conhecimento envolvendo mecânica celeste. Não por acaso, os babilônios figuram como um dos povos da Antiguidade com o mais abrangente conhecimento envolvendo a astronomia. Os babilônios, por seu lado, herdaram esse conhecimento dos sumérios, os quais figuram como a mais antiga civilização que surgiu na face da Terra. Foram os sumérios que, pela primeira vez na história humana, introduziram a escrita, onde eles deixaram registrado a adoção de um sistema numérico sexagemal de base 60 e da divisão do círculo em 360 graus. Da mesma forma, eles já determinavam a área do cubo e do triângulo e demonstravam todo esse conhecimento nos seus registros astronômicos escritos. Algumas inscrições sumérias, feitas em tábuas de argila, apresentam imagens de animais como leões, touros e carmeiros, as quais são frequentemente interpretadas como referências às constelações odiacais. Retroagindo mais ainda no tempo, verificamos que os conhecimentos envolvendo as constelações odiacais não foram introduzidos pelos sumérios, uma vez que, em Gobekli Tepe, esses mesmos padrões foram encontrados esculpidos em imensos pilares de pedra. Nesse complexo de templos de astro-observação, foram descobertas inscrições que os arqueólogos interpretaram como sendo representações das constelações odiacais, às quais eram atribuídos valores arquitipais próprios. Esse conhecimento astronômico, fundido aos valores arquitipais, parece encontrar origem na astro-religião, a qual parece surgir junto com Gobekli Tepe. Nesse contexto, o conhecimento legado pela astro-religião pré-histórica de Gobekli Tepe parece se ligar ao conhecimento astronômico grego da antiguidade. O movimento que o planeta Terra realiza, conhecido como precessão dos equinócios, se assemelha ao bamboleio de um peão. Esse movimento é causado pela oscilação do eixo norte-sul da Terra, de forma que o polo norte e o polo sul descrevem um círculo completo de 360 graus nos céus. A velocidade de avanço desse movimento é de 1 grau a cada 72 anos. Dessa forma, a Terra leva 25.920 anos para realizar uma volta completa dessa circunferência no arco celeste. Na medida em que esse lento movimento vai se desenhando no céu ao longo dos séculos, o eixo do polo norte da Terra vai apontando para cada uma das 12 diferentes constelações que se encontram na faixa zodiacal. E embora a Terra orbite no sentido horário, o movimento de precessão dos equinócios segue no sentido contrário. Cada uma dessas constelações zodiacais ocupa 30 graus do arco celeste. Dessa forma, o eixo do polo norte permanece apontado para cada uma dessas 12 constelações durante o período de 2.160 anos. Esse é, portanto, o período de duração de uma era astronômica. Atualmente, o eixo da Terra encontra-se próximo ao ponto de virada da era de peixes para a era de aquário. É sobre isso que falam aqueles que afirmam que estamos na iminência de ingressar na era de aquário. Mas a definição dos limites das eras astronômicas não é algo de consenso. E a controvérsia reside no fato de haver diferentes sistemas zodiacais. Se os astrônomos modernos utilizam um sistema de determinação do tamanho das constelações, atribuindo diferentes formatos e dimensões a cada uma delas, esse padrão não coincide com o sistema adotado pela antiga astro-religião, que simplesmente dividia o céu em 12 partes arquetipais iguais. A astronomia atribui valor à constelação zodiacal, ao passo que a religião atribuía valor ao arquétipo zodiacal. Por tudo, verifica-se grande variação na definição das datas que marcam os limites entre as eras quando determinadas por diferentes eruditos, entre eles matemáticos, astrônomos, filósofos, escritores e astrólogos, uma vez que a identificação desses limites depende não só de conhecimentos astronômicos, mas também de domínios sobre mitologia e astro-religião. Nesse sentido, diferentes marcadores dos limites das eras são encontrados quando comparados os apontamentos de diferentes autores. Adicionalmente, a divergência reside não só sobre a época de início e fim das eras, mas também quanto à duração do período processional, e, por extensão, o tempo de vigência das eras também é algo de controvérsias. Mas, embora esse não seja um tema consensual, a maioria dos cientistas eruditos do nosso tempo adota a duração de eras de 2.160 anos. Essa duração vai de encontro a algumas das mais antigas barras astronômicas e matemáticas de procedência suméria, assíria e babilônica, as quais indicam esse mesmo valor. Mas, se parece haver um padrão que pode ser adotado para a duração das eras em 2.160 anos, a questão envolvendo a época da passagem entre as eras ainda persiste. Se considerarmos as datas propostas por diferentes autores, verificamos que existe uma diferença de quase oito séculos entre as estimativas. Dessa forma, já estaríamos vivendo na era de aquário já há cerca de dois séculos e meio, segundo as estimativas mais retroagidas. E, da mesma forma, ainda seria necessário cerca de mais meio milênio para o início da nova era, segundo as estimativas mais tardias. O valor médio das épocas do início da era de peixes aponta para o ano de 112 a S, uma estimativa que confirma a sensação de que a era de peixes começou por volta do ano zero e de que a chegada da era de aquário é iminente. Mas, do ponto de vista da análise histórica, a exata definição da data de passagem entre as eras tem menos importância do que o valor arquetipal que cada era carrega. Nesse sentido, existe um período de tempo onde os valores de uma era parecem transbordar para a próxima. Seria como se, entre uma era de cor vermelha e outra era de cor amarela, houvesse um período alaranjado de transição. Por tudo, para a adoção do ponto marcador da transição entre as eras de ares e peixes, parece natural assumir aquele que foi um evento de profundo valor mitológico e religioso, o qual viria a impactar diretamente a vida de praticamente todos os habitantes do planeta Terra durante os milênios que se seguiram. Esse evento foi o nascimento de Cristo, o qual, segundo alguns eruditos, deve ter acontecido numa época em que o Sol, durante o seu cíclico movimento aparente anual, atravessava a constelação de peixes, em algum momento próximo ao ano VII A.S. Nesse sentido, a historiografia moderna considera que a era comum tem início com o nascimento de Cristo, e por isso mesmo, a passagem dos anos é dividida entre os anos antes de Cristo e anos depois de Cristo. Dentro de todo esse entendimento, e partindo dos tempos ao fim da oscilação Bolling-Alerod, a qual marca o fim de uma longa glaciação que havia durado ao longo dos 100 mil anos anteriores, podemos dividir a sucessão das eras astronômicas como segue Era de Leão, Era de Câncer, Era de Gêmeos, Era de Touro, Era de Ares, Quando encaixamos a perspectiva histórica dentro do ciclo da passagem das eras astronômicas, a narrativa da história humana acomoda-se dentro de um ponto de vista diferente daquele ao qual estamos acostumados a interpretar o nosso passado. E nesse sentido, a adoção de novos pontos de vista para se olhar para um fato já conhecido pode enriquecer a nossa percepção sobre esse fato. E a partir dessa nova perspectiva, torna-se mais fácil perceber a atuação de certas influências sutis que, de outra forma, passaram desapercebidas da periodização moderna da história, tais como valores e práticas de caráter mitológico, cultural e arqueológico. Nesse sentido, de se olhar com outros olhos antigas evidências, um conhecido alinhamento arqueoastronômico parece saudar a diminuição das turbulências climáticas, geológicas e ambientais ocorridas ao fim do último período glacial, ao mesmo tempo em que parece assinalar a chegada da Era de Leão. Esse alinhamento, datado entre 11.000 e 10.500 AEC, é conhecido pelos arqueoastrônomos e pode ser verificado por meio do alinhamento das pirâmides do Planalto de Gizé com as estrelas da constelação de Órion na posição que essas se encontravam por volta do ano de 10.550 AEC, com uma margem de erro de 0,001% de erro. Esse mesmo marcador temporal parece se confirmar por meio do olhar da esfinge, o qual, segundo estimativas de computador, estaria nessa época lançando seu olhar justamente para a constelação de Leão. Embora pesquisas geológicas posteriores à década de 1990 indiquem a possibilidade da esfinge já existir por volta dessa época, esses alinhamentos não provam que os monumentos efetivamente já existiam em 10.550 AEC. Independente da época em que foram construídos, o fato é que esses monumentos efetivamente incorporam esses alinhamentos. Evidências climatológicas e geológicas também apontam para essa época do alvorecer da Era de Leão. Conforme se verifica no resultado das pesquisas que envolvem a possível entrada e respectivo impacto de um corpo celeste que teria se fragmentado ao entrar na atmosfera terrestre por volta de 10.800 AEC. Também é interessante notar como os registros bíblicos parecem registrar a passagem das eras. Segundo a cronologia bíblica presente na versão maçorética da Bíblia, Adão nasceu no início da Era de Touro, Abraão no alvorecer da Era de Ares, e Jesus junto com o surgimento da Era de Peixes. O Velho Testamento narra um episódio no qual Moisés desce do Monte Sinai carregando os 10 mandamentos e fica colérico quando encontra o seu povo adorando o bezerro de ouro. Os teólogos interpretam unanimemente essa ira como decorrente do fato do povo estar adorando um falso ídolo ou falsa divindade. Nesse episódio, a narrativa mitológica simboliza a adoração de antigos deuses da Era de Touro, a Era Astronômica anterior, simbolizada pelo bezerro. Embora Moisés representasse a Era de Arias, a era na qual acontece o episódio, e que é imediatamente seguinte à Era de Touro, a qual é representada pelo carneiro. Até nos tempos atuais, os judeus ainda sopram os chifres dos carneiros. Já o Novo Testamento faz referências abundantes à Era Astronômica que se segue, a Era de Peixes, na qual Jesus é introduzido como a divindade dessa nova era. São muitas as referências a pescadores e a peixes que podem ser encontradas no Novo Testamento. Não por acaso, o peixe foi um símbolo muito usado pelas primeiras gerações de cristãos, embora o seu significado seja atualmente ignorado como sendo uma referência astronômica à Era de Peixes. Uma passagem bíblica muito emblemática encontra-se no Evangelho de Lucas, a qual faz referência à Páscoa que, por sua vez, se associa ao ressurgimento de Jesus após a ressurreição no terceiro dia. Nesse trecho, Jesus é questionado pelos seus discípulos, que perguntam onde será a sua próxima passagem depois que partir, ao que ele responde. Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Nesse ponto, muitos autores encontram uma clara referência ao movimento de precessão dos equinóceos, manifestado na citação à Era de Aquário, que tem início na sequência à Era de Peixes. O homem levando o cântaro de água é o símbolo arquetipal associado à constelação de Aquário, o portador de água, cujo símbolo era representado por um homem despejando um cântaro de água. Nesse sentido, verifica-se que a narrativa bíblica apresenta, no Velho Testamento, a sequência Era de Touro, Era de Áries, e no Novo Testamento, a sequência Era de Peixes, Era de Aquário. Tal como se verifica por meio do movimento da precessão dos equinóceos, esta é justamente a sequência das três últimas Eras Astronômicas e da próxima, cujo início é iminente. O fato é que a periodização da história dentro dessa perspectiva da passagem das Eras envolve a correlação de conhecimento científico, mitológico e religioso, cuja combinação dá o entendimento sobre como os povos antigos acomodavam a narrativa histórica por meio da sucessão das Eras Astronômicas. Esse é o conjunto de motivos pelo qual a periodização da história ao longo da minha obra sobrepõe o conhecimento científico moderno ao conhecimento mitológico das antigas tradições, pois a sobreposição desses diferentes pontos de vista enriquece o nosso conhecimento sobre a trajetória da saga humana, criando um campo fértil para brotarem notáveis conexões e surpreendentes associações, que até então parecem ter passado despercebidas. Como resultado, frequentemente o conhecimento científico confirma a tradição mitológica, ao mesmo tempo em que a tradição mitológica pode apontar os caminhos sobre os quais a ciência deve avançar. Foi por meio dessa simbiose entre ciência e mitologia que arqueólogos do século XIX descobriram e desenterraram na Mesopotâmia as até então mitológicas cidades citadas na Bíblia, e que hoje chamamos de Suméria, bem como a mitológica cidade de Troia, citada na Ilíada grega. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho de notificações. Aproveito também para te convidar para você navegar pelas playlists do canal, onde muita coisa abordada apenas superficialmente aqui nesse vídeo encontra-se mais aprofundada em outros. E se você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu respondo. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com quem você sabe que gosta desses assuntos. E claro, certifique-se de ter deixado o seu like. É por meio dessas ações que você prestigia o canal. Então é isso. Valeu. Um grande abraço e até o próximo vídeo.